Sempre que eu comprar alguma coisa, tem que mandar alguma coisa pra ela, né? Certo! Mochila comprada, aproveitei e já comprei mais um tênis E agora vamos lá pegar o presente da Julia, que é o passaporte que ela quer A chama na outra loja, vamos lá buscar Mostrei a mala pra Julia, ela tinha dourado, porém, falou que não tinha a mala mais Não tinha mais, era só disposição, falei e agora? Mostrei a mala pra ela, falei que ia levar Mas como o nosso amigo aqui nos tratou aqui como cliente VIP Ele deu um jeito e conseguiu a mala, só que vou falar pra Julia aqui, não conseguiu Ela vai ficar doida agora Chegar lá e falar, não conseguiu, não tinha mais E aí sabe o que eu vou fazer? Fala que eu peguei a azul pra ela Ela vai ficar louca Amor, essa mala que você quer não tem mais Não tem nem no Brasil, nem em uma loja Nem sob comenda mais, essa mala é exclusiva Você quer alguma outra? Tem essa azul aí, combina com a minha mala até Minha mochila Aí se você não quiser eu fico com ela Bom, agora temos tudo Completo Sai pra comprar uma mochila Em meia hora, gastando 3 horas Comprando uma loja toda Agora chegar atrasado em casa, a Julia vai matar A hora que a gente tá atrasado pro aeroporto já Nossa senhora Olha o tempo Olha o tempo Tá uma hora pra chegar em casa Tranquilo Tranquilo? Uhum Um beijo Tudo parado Uma hora de trânsito Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tá desestressado Tá desestressado E aí? Tá bem senhor Fabio? Como é que você tá? Tá bem? Agora ele te acalma Imagina aí Conta aí O que foi isso que aconteceu? Caralho, todo mundo ia te chorar Que foi esse? Ele não tomou o remedinho dele hoje não Não tomou mesmo? Cadê? Aqui você também Julinha Eu já ia falar Não é possível não É Ai Opa